Salve, salve rapaziada, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelos 500 e 15 mil inscritos rapaziada Então a primeira batalha é a batalha do 90 vs Dudu rapaziada, então bora lá assistir essa batalha Aham, yeah, yeah, yeah E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de outfite de um otário Então não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto Eu sou pior que o Rap Game Então melhor você não gostar De uma história diferente eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil é realizar Fraco, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é prata em comparação Já que inquisito pro Style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode par Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo Depois você nunca vai achar Calmei mais uma vez aqui ó Vivo homem essa cultura como eu amo essa cultura Guitar hip Hip Vivo homem essa cultura como eu amo essa cultura Guitar Hover 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 Cê sabe de medo não esplana Não roda o globo Hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita Cê é pra tirar o globo Eu sou flash de soco de massa infinita Hover Hover Melhor não se adaptar Nessa corrida não venta Sabe que não é gostar Mas sabe que cê é um arrombado Tô tipo eu Não importa a aposta Eu sempre acento o tato Não tem nada o que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é nítida Crística e horripilante Cê é pior pra estatística Hã É só mais um Não importa mano Eu não sou abelha Te ataco forte Sem zum 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 Mas sabe que uma venta é fraca E é sem reação Eu tô com um ferrão Não sou abelha Eu sou zangão Hã Não tô zangado Eu me feliz por poder representar os lados Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de regóis Segunda batalha Batalha do Dudu Verso Cavati Rapaziada Então bora lá assistir Grande tipo Muito grande XL Quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um queito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas Isso é absurdo Mas sabe que o Dudu Faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão Meu irmão Cavati é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha De bulldog Eu sempre sou sua testa Meu amor Tá acabando a energia Raciona Desliga o refletor Então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash Com LED Então Esse estilo é velho Eu vou de pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima É de flow Tava na estante Mas o Dudu Faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima Sem precisar de consoante Dente amarelo Tá faltando Matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá Disparando rima Sem ver O Dudu Acerta uma E não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda Desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei Uns quilos do lado Mas sem olhar Pra sua pança Mano nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando No Big Mac Né o Notorious Big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou Do Big Mike Né tu Mas sabe que é uma cuzão Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o calote Tristinho Faço a rima né Snob Tava rima Ando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu Faz um freestyle E não te afinge Você odeia o Bob Seu time é Mac O Burger King Terceira batalha A batalha do PTK Verso Dudu Rapaziada Eu gosto muito dessa batalha Essa batalha tem muito flow Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato E é brincadeira Sou tipo uma trepadeira Mano e você pele Socorro A diferença de quem É trepadeira Rap raiz Cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende Eu fico com dó PTK rima resistente Então me chame de cipó Mas, mano Você não entende Não tem PTK é Tarzan E o Dudu não tá zen Dudu não tá zen Cê que é pareá Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você que é batalha Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo Nasce aqui Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou brasileiro Tô forte fácil Se você não sabe Metade da cultura Que a gente tem é de lá Ou tá Que quer falar Mas não conhece Seu país E quer baguejar É, essa é a visão Só que na África Eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala Eu vejo aculturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no Norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa a rap Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Não, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um croissant Mas seu rap tá duro Então eu vou mastigar Vai mastigar Ó, 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 ó Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoise Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que aconteceu, mano A chapa ferveu Ainda se recusou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gude Fechou Quarta e última batalha A batalha do Dudu Verso CH Baseado em um clássico das batalhas Então bora lá assistir Quero ver, quero ver Sonho Quero ver, quero ver Sonho Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe Do até um tchauzinho De novo o CH Vai lá em casa chorar E ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois passa o tempo muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar De entre os dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Eu sou a rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tema? Doutra batalha? Vai, vai Doutra batalha Olha o Dudu na batalha E eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo E o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Ei Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Oh Não tem tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo Com seu conflito As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou citar tantos Nem barril de rap Moleque Pois seu barril é pequeno De chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é de dinamite Olha a gasolina na rima Não faltou petróleo no óleo Mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar uma subida O meu morre é foda Sobe no gás Ei Sabe que agora mano Você reparou Que o CH tentou dar o gás Mudou pra bateria O gasolina A bateria viu Ah não Ah não Que resposta de bom Que resposta foi Foi Não foi seguinte Aê Freta atenção na resposta É pra matar ou pra morrer É morrer ou pra matar Pra morrer ou pra matar Pra matar ou pra morrer Pra matar ou pra morrer Pra morrer ou pra matar Quero ver Quero ver Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Aê 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 CH agora em brasa Com certeza Eu sempre vou chorar Na sua casa Porque você não passa De um qualquer Vou chorando Eu espantei o Dudu Desculpa Tomem seu café Aê Agora comigo Você vai arrumar a briga Suave mano Você leva pipoco Você acha que o legado Desforçado foi De um dia pro outro O que você acha que o legado Do rapaz Então não adianta você querer vir me julgar Você falar de fã clube Demorou a parceira ou a prenda Não sou fã clube Eu vim para ser uma lenda Aê Suave Pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecer Sabe por que você vai se estagnado Não sou conhecido pelo flow É pela ideia e pelo meu legado E tá conseguindo E minha mente com certeza Sei que vai fluindo Você falou a mão Então se assusta Toma resposta e ataque Vê se tabu de açúcar Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração A todos pelo apoio pelo carinho De verdade mesmo Deixe nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E nosso lugar E da rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau